Música Entrevista com Gustavo Luz, aqui direto da ONTV, do nosso estande aqui no Polo Cultural. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso estande. Eu gostaria de saber como o senhor vê o nosso projeto da ONTV, de dar acesso a esses estudantes e do nosso projeto de trazer a ONTV aqui para o Polo Cultural do Mostra da Cidade Unina. Olha, para o audiovisual, foi a melhor notícia dos últimos tempos, foi esse o canal ONTV, né? Porque nós estamos vendo quem está produzindo, nós estamos vendo quem está se esforçando, quem está fazendo o trabalho. Então, eu acho que a coisa mais importante para o audiovisual hoje é a ONTV, né? E também agora vocês com a parceria com a Futura, né? Que estava levando os trabalhos para ser mostrado no Brasil, no Brasil todo, né? Um canal muito importante, o que faz com que a ONTV tenha uma dedicação maior, né? Para poder chegar ao canal Futura, para poder ser elogiado, para ser comentado. Ele tem que fazer um bom trabalho, né? E isso é uma coisa muito importante. Agradecemos ao senhor Gustavo. Estamos aqui, mais uma vez, direto do estande da ONTV, no Mossaró, Cidade Unina. Música 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 Música